Presidente, se tem uma coisa que a gente gosta de cumprir aqui é acordo. Nosso comportamento aqui é linear em relação a isso. Agora eu não posso admitir que antes que o PSB se manifeste, a mesa oriente no sentido que pode ser até igual ao que a gente pensa, mas é preciso esperar a manifestação da liderança. Em relação a essa matéria, ficou colocado no painel durante vários minutos uma orientação divergente daquela que nós gostaríamos de orientar sem perder um segundo a mais dizendo sim ou não. Mas já que foi assim, eu preciso esclarecer que exatamente esse destaque do PDT ele assegura que se possa ter segurança para os investimentos do trabalhador brasileiro. Tem uma preocupação que é importante aqui destacar também, é que houve a revogação do inciso 14 que define as atribuições do Conselho Curador para a aplicação de recursos. Isso talvez possa criar uma certa insegurança, mas a nossa orientação é não ao texto. Não se preocupe, deputado Tadeu, vossa excelência tem toda razão. Nós na próxima votação não colocaremos encaminhamento, só vamos se manifestar quem for contrário. Ao final, nós vamos colocar sim para os demais partidos. Obrigada, vossa excelência.